O centro de zoonose aqui de Rolim de Moura está retornando às atividades de captura de animais que ficam transitando nas ruas. Viemos até o centro de zoonose para conversar com a coordenadora, o Neide, e ela vai nos explicar como que serão realizadas essas capturas e que animais que poderão ser capturados. A gente pede à população que prende seus animais, não deixe animais de ruas. A gente tem várias reclamações, as pessoas, ah lá no meu bairro assim, no meu bairro tal, estamos com muitos cachorros soltos. Quando a gente passa fazendo a captura, o quintal é aberto, os animais estão na rua, a gente chega a coletar esse animal, a pessoa às vezes acha ruim por motivo que o animal está solto, e a gente pegou. Hoje, a pessoa que deixa o animal solto, ele tem uma multa para ser pago. Essa multa para retirar o animal depois dele apreendido, ela está em uma UPF, está no valor de R$ 97,40. Então a gente pede para a população, porque tem vários animais na rua, e pede para a população que colabora com a gente também, né, e nós temos vários animais aqui também que está para doação, né, tanto o adulto como o filhote, animais castrados também. E a gente fala que as pessoas têm muita dificuldade de prender seu animal. O animal não é prender o animal, deixar preso na corrente. Vale lembrar dos cuidados que os donos devem ter com os animais domésticos, pois algumas atitudes podem ser caracterizadas como maus tratos. Se a pessoa não tem condições de ter um animal no seu quintal, e o quintal fechado, mas ele solta um quintal, se for para pegar também, ou deixar o animal na corrente, a gente também não autoriza. Se a gente souber, a gente vai atrás, que o trabalho da zoonose não é só captura, vacina, a gente tem outros trabalhos que a gente desenvolve aqui dentro, né, e a gente pede para a população entender. Qualquer dúvida pode estar nos procurando. Nós trabalhamos das 7 às 12 e das 14 às 17, de segunda à sexta.